Fala meus amigos, tudo bem? Estou aqui para falar hoje de mais uma grande novidade Chegou para mim na Barolim Forte Vou falar de um Volkswagen Taos 250 TSI Highline Carro que tem motorização 1.4V de 170kv E o carro ficou muito bacana, pessoal Vou começar falando aqui da parte frontal Novos faróis Ike-Lite, Full LED Detalhe da grade também com acabamento em LED Acabamento do para-choque em preto Black Piano E sensor de sistema em dianteiro O carro conta com rodas aro 18 polegadas Diamantada com cinza brilhante Carro também na cor cinza metal Lindíssimo E aqui na parte traseira também contamos com as lanternas LED Sensor de ensinamento traseiro E tem dois acabamentos cromados na parte inferior do para-choque Dando um arco de atividade ainda maior no carro Vou mostrar para vocês o que eu fiz na parte inteira E tudo que eu quero oferecer Vamos começar falando Dos bancos Bancos revestidos em couro preto O couro todo perfurado Dando também um ar de esportividade O carro também tem o teto solar panorâmico Temos aqui na parte do console Alavanca de câmbio Botão Start-Stop E duas entradas de USB Aqui contamos com o ar-condicionado Dual Zone E vamos passar para a mídia central Mídia central toda sensível ao toque Touchscreen e extremamente completa Ela tem sistema de navegação GPS Apple CarPlay Android Auto Bluetooth Sistema de câmera de ré Entre outras funções Tá ok? Aqui temos o volante também multifuncional Com sistema de ACC Piloto automático Além de controle de som E as aletas do pedal shift Para troca de marchas no volante E temos também o painel 100% TFT Com você tem várias opções de configuração Onde você pode configurar as visualizações do painel Então é isso pessoal Se vocês estiverem procurando Um TAUS 250 Teste de Highlight 2022 Zero quilômetro Vem para Barone Import O carro está pronto e entrega Como falei a vocês O carro ficou extremamente bacana Com bastante tecnologia E se caso você quiser um carro desse blindado Fale conosco Nós temos a opção de entregar esse carro a você blindado Em apenas 30 dias Tá ok? Então tá aí Mais uma grande novidade Barone Import Valeu! Valeu!